Um trabalho cuidadoso sobre os animais e as plantas das redondezas do rio Tapajós, na região amazônica. Todo esse estudo faz parte do processo de licenciamento ambiental para a construção de novas hidrelétricas na região. Os empreendimentos querem levar desenvolvimento sustentável e também contribuir para a geração de energia limpa. As águas, a biodiversidade e o multiculturalismo da Amazônia é para garantir a preservação de tudo isso que está sendo realizado um minucioso levantamento por pesquisadores de várias partes do país. Biólogos, engenheiros florestais e técnicos de apoio estão na região do médio Tapajós para dar continuidade aos estudos de impacto ambiental da construção de hidrelétricas no rio Tapajós. Com a ajuda de mateiros, pessoas da região que conhecem a floresta, os pesquisadores observam, por exemplo, a dinâmica do rio e como os bichos e os povos da floresta reagem ao ciclo das águas. É a expedição Tapajós, que além da fauna e da flora, também estuda o solo e as rochas e as questões socioeconômicas da região. Os pesquisadores já estiveram no local em outros momentos para observar o meio ambiente durante outros ciclos do rio, como no período da seca, por exemplo. Esta etapa dos estudos vai até o final do mês. Os pesquisadores vêm para cá, eles têm um ponto determinado de 5 quilômetros, onde eles caminham esses 5 quilômetros, buscando a coleta de dados, ou seja, a coleta de informações dos animais presentes na área. Existe a flona também, o estudo da flona, que é o estudo das plantas que estão presentes nesta região, ao longo desses 5 quilômetros. Um dos empreendimentos a serem construídos é a hidrelétrica São Luís do Tapajós, que vai ter capacidade de gerar cerca de 7 mil megawatts e atender mais de 14 milhões de pessoas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a expedição faz parte da política do governo federal de dar transparência ao processo de licenciamento ambiental. Com as novas hidrelétricas, o governo quer levar desenvolvimento sustentável e contribuir para a geração de energia limpa. A expectativa desse trabalho é você entender o que vai acontecer nesta região, se o empreendimento acontecer. Para que se possa elaborar todos os programas de compensação ambiental, tanto no físico, tanto no biótico, quanto no socioeconômico.